Minhas mudinhas estavam lindas e agora começaram a morrer. O que eu vou fazer? Siga comigo nesse vídeo que você vai ter a resposta. Oi gente, tudo bem? Hoje nosso vídeo vai ser a respeito de mudas que estão lindas, maravilhosas e de repente... O que a gente pode fazer? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Ontem, tava todo mundo assim. Lindinha. Quando chegou no fim da tarde, eu vi que tinha algumas que estavam caindo. Se vocês olharem o motivo, conseguem ver aqui? A raiz murcha. Chega tá fora do chão. Tá vendo aí? Queimada. Gente, aconteceu o seguinte aqui. E não foi só nessas não, viu? Essas aqui que vocês estão vendo já assim também. As plantas, vocês sabem que eu mudei pra um lugar que é assim, né? Todo fechado, como vocês estão vendo aqui. A partir de hoje eu vou começar a dar uma mudada. E aí, tem essa parede. Tá vendo a cor dessa parede? Branquinha. Branquinha não, né? Eu cheguei aqui e ela era meio amarelada. Não é branca não. E aí, eu só tenho essa entrada, que é um lugar fechado. E essa entrada aqui. Que tem até uma planta aí que atrapalha um pouco minhas plantas de receber sol. Mas é do vizinho, não vou falar nada, né? Tudo bem. E aí, o que é que acontece? O sol nasce aqui. Tá vendo meu dedo? Pra aqui, assim. Perto dessa caixa d'água. E aí, ele passa o dia todo percorrendo esse espaço aqui, ó. Até sumir aqui. E aí, o que é que aconteceu? Minhas plantas estavam desse lado de cá. Aquela armação que vocês viram lá, tava aqui. O sol bateu nessa parede e refletiu na parte de baixo. Quando eu cheguei à tarde, eu fiquei desesperada. Porque tava tudo bonitinho, lindo num dia. De repente, aconteceu. Aí, por isso que eu trouxe pro lado de cá. Esse lado de cá, é o lado que recebe menos incidência do sol da tarde. Ele só recebe o sol da manhã. Mais ou menos de duas a três horas de sol da manhã. Então, pra nossas plantinhas, filhotinhas, tá ótimo. Aí, talvez você olhe assim e diga. Pronto, minha planta queimou. Como essa aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, coitada, já pecou. A outra ali, ó. Deixei seca pra vocês verem a tragédia. O que fez, tá vendo? Ó lá a outra também. E agora, será que não tem mais jeito? Tem sim. E é isso que eu quero mostrar a vocês o que fazer. Vou pegar uma bem ruimzinha. Muitas pessoas diriam assim, é... Perdeu já. Aqui não tem mais o que fazer. Mas vocês vão fazer assim, ó gente. Vocês vão molhar. Com borrifador. Molhou bem molhadinho. Vocês não vão desplantar ela, não. Vocês vão pegar um pouco de terra. A terra ou substrato que você tiver aí. E vai completar. Vai levantar ela bonitinha. Tô fazendo de uma mão só pra poder mostrar a vocês. Mas vocês vão fazer com as duas, né gente? Pelo amor de Deus. Pronto. Levantou. Tipo escorou com substrato. Aí não parece que ela tá perfeita? Dá uma molhadinha, coitadinha. Molha bem ao redor. Não deixa as plantas secas, ó. Um diazinho de seca. O que pode acontecer com a sementinha? Coitadinha. Vamos ver se salva aquela ali também, né? Pois é. Então aí, ó. Dá a leite aí depois. O que é que vai acontecer com essa planta? Como já tinha acontecido com outras minhas. Aqui outra que tá escoradinha, tá vendo? Elas continuam vivas, gente. Vai ter aquele caldex bem bonito. Do mesmo jeito. Mas ela vai emitir mais raízes naquele lugar em que a gente colocou o substrato ao redor. E o mais importante aí. Vocês não vão perder a mudinha de vocês. Aqui a outra, ó. Tá aqui que é até terra em cima. Tá vendo? Algumas dessas aqui eu tive que refazer tudo de novo. Porque aconteceu exatamente isso com elas. Tá vendo, gente? Outra coisa que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. No último vídeo a gente conversou sobre enxertia. Algumas pessoas me disseram que tava tendo problemas. Com os enxertos. Ó aquele rapaz. Quero que vocês continuem vendo pra ver que tá bonitinho. Tá vendo? Aí. Muito bem. Pois é. Os enxertos continuam crescendo. Estão bem. Olha aquele lá que eu fiz no galho. E aí? O que vocês acharam? Tá legal? Tá vendo, gente? Então, pessoal. Vocês tem que pegar, ó. Fez o enxerto. O enxerto é grande. Coloca um saco plástico. Coloquei qualquer saco. Até você ver brotar folhas. Se não vai acontecer o que aconteceu com esse aqui. Tá acontecendo. Ainda não botei um saco nele, não. Depois vou botar. Ele começa a murchar. Por quê? Porque ele tá exposto. Aí começa a desidratar. Tá bom? Então, hoje. Nosso vídeo foi esse. Justamente isso. Falando a respeito do que vocês devem fazer. Quando suas plantas murcharem o pezinho. E como bônus, né? Não esquecer. Aqui, ó. Tirei o plástico. Por quê? Porque já brotou. Mas antes de brotar, não tire o plástico. Tá bom? Então, gente. Vocês receberam, ó que legal. Duas dicas em um vídeo só. Primeiro, que é o mais importante. Que foi nossa aula de hoje. Sobre o que fazer quando você tem sua plantinha que murcha a raiz. Quer seja por adubação ruim. Ou muito forte. Ou, como no meu caso, foi o sol que queimou. Ou muita água no substrato no dia muito quente. Então, você aprendeu. E a dica aí do que fazer para melhorar aí sua... Porcentagem de enxertos. Não esqueçam, viu, gente? Das sementinhas. Quem quiser semente. Né, Matheus? Fala aí, ó. Quem quiser semente. Link aí embaixo. Pode entrar lá e fazer o pedido. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E sempre eu vou dar uma atualização para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.